Então tá entrando agora em Santo Felicidade, com a proa aqui de Santo Felicidade, nível solo. Já tem movimentação aqui. Como é que é o caminhoto aí? Ah, tá cheia. 15 nó? Ah, tá, vento calmo. Vento calmo? Vento calmo. Cabeceiro da pista? 3 meia. Cavoque? Cavoque, 3 meia, Cavoque, ajuste 1 no 0, 1 no 2. Aí pra aero aí, segurança aeroportuária. Tá, tá tudo em cima aí. Entrando na tão famosa área restaurável de restaurante de Santo Felicidade, a comitiva do Dodge Club de Curitiba 2012, tendo a escolta do BPTRAN de Curitiba, nosso muito agradecimento. é um evento de primeira magnitude, agora os populares. Se a buzina funcionar, é a buzina. Adentrando agora no restaurante Madalusso. Vou até dar pisca pra não dar batida de frente. Ah, é bonito. É bonito. Chegando no restaurante Madalusso. O cara é com a ciria. Muito bom, muito bom. É isso aí, né, pessoal? Até daqui a pouco. Eu não dou pra falar nenhuma, meu galo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.